O sábio, o príncipe e o piru. Aquele monarca andava muito consternado. Seu filho, o príncipe, havia decidido que era um piru. Sim, a ave. E por isso, teria que viver ciscando farelo e milho embaixo da mesa real. Foram chamados os melhores médicos e terapeutas do reino, mas nenhum deles logrou oferecer uma solução satisfatória. De repente, um dos nobres teve um clique. Meu rei, há um sábio judeu por estas bandas que parece poder curar qualquer mal-estar. Mande chamá-lo. Está esperando o quê? O nobre xispou até a casa do sábio e pediu que viesse com urgência ao palácio porque o filho do rei pensa que é um piru. A ave, não o país. Ao chegar lá, avistou de primeira uma enorme mesa de jantar para 34 convidados com uma criatura bizarra embaixo da mesa, ciscando milho. É o meu filho, caro sábio. Infelizmente, de uns tempos para cá, ele decidiu que é um piru. Tirou toda a roupa e agora vive embaixo da mesa, ciscando farelo e milho. Já não dá mais para convidar ninguém para jantar que morro de vergonha. Além da dor de ver um filho nesta condição. Chá comigo, disse o sábio. Após estas palavras, o sábio pôs embaixo da mesa e começou a ciscar milho perto do príncipe. Ora, ora, disse o príncipe. Um piru novo nestas redondezas, o que vos traz aqui? Milho, disse o sábio. Mas de onde venho, os pirus não ciscam milho enquanto estão nus. É um desrespeito ao milho e aos pirus em geral. Já que é assim, então eu me visto, disse o príncipe pedindo suas roupas reais. Além disso, ciscar milho agachado deve ser muito incômodo. Hoje os pirus já não fazem mais isso. Sentam-se para ciscar o milho. Então o que estamos esperando? Vamos nos sentar também. Assim, pouco a pouco, o sábio foi restaurando ao príncipe a sua condição real. Sem bater de frente ou contrariá-lo. Quando se deu conta, o príncipe já estava novamente sentado na sua cadeira real. Com roupas de príncipe, comendo comida de príncipe, com talheres de príncipe. E principalmente discutindo assuntos a nível de príncipe. Com esta historinha, Rabinahman de Bresla nos ensina uma grande e prática lição. Um capítulo da educação dos filhos e da educação judaica em particular. Um narração, Paulinho Rosenbaum. Apoio o Rabino Avraham Cohen Shlita. Vezaharta, etashemalokeh hakihu, hanotelek hakuach lasotrael. Lembre-se que é Deus quem te dá as forças para ter sucesso.